Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Sem Filtro. Como vocês perceberam, nós estamos em uma nova fase do programa. A Manu, que era minha companheira aqui no programa, teve caminhos diferentes, digamos assim. Ela está realizando projetos pessoais e, por isso, não vai conseguir mais gravar com a gente. Mas eu sigo aqui no Sem Filtro, contando histórias do jeito que você conhece, tá? Então, continua comigo e vamos para mais uma história aqui hoje. Todo mundo, hoje em dia, fala sobre representatividade, né? E hoje, a minha convidada, ela é a representatividade. Ela representa muita coisa para as meninas mais jovens, para as meninas que se parecem com ela. Ela é modelo. Digital influencer. Acho que o pessoal está falando bastante de digital influencer, né? E ela trabalha com representatividade, falando isso para as pessoas, para as meninas. Vamos conhecer? Hoje, com as redes sociais, também com a internet e com a televisão, né? Está muito se falando sobre representatividade. E a minha convidada é a Anne. Seja muito bem-vinda, Anne, ao Sem Filtro. Muito obrigada. Obrigada. A Anne, gente, para vocês entenderem, ela é modelo e digital influencer. Hoje em dia, a gente fala como é influenciadora digital. Sim. E você fala sobre representatividade também nas suas redes sociais, né? Sim. A representatividade é uma consequência do meu trabalho, né? Porque eu trabalho com representatividade. Eu sou uma representatividade. Então, falar sobre isso é uma consequência de tudo que eu faço. Eu já falei que a Anne é modelo, né? Pessoal, ela é bonita de olhar. É gostoso olhar para ela. É bom olhar, assim. Que bom. Sim, é que ela é modelo, né, gente? É aquela. Vou reforçar de novo. Isso é um ponto. Anne, como que você começou nesse mundo de internet falando sobre cor, cabelo? Como que tudo isso começou? Bom, isso foi uma coisa muito natural para mim, porque não foi nada programado. Eu simplesmente comecei a contar minhas vivências, minhas histórias, o meu dia a dia. E eu fui percebendo que as pessoas foram se identificando comigo, foram se identificando com as minhas histórias, conforme eu fui contando, minhas experiências, o meu dia a dia, situações que eu já passei quando criança. E as pessoas foram se identificando, e eu falava isso de uma maneira muito natural, assim, as pessoas foram se identificando, eu falei, ó, isso dá certo. Você começou também por conta da sua transição capilar, né? Exatamente. Eu alisei o meu cabelo desde os 5 anos de idade. Nossa, desde os 5 anos? Você pediu para essa mãe? Relaxei, não. É tipo assim, falaram para a minha mãe que seria uma forma mais fácil dela cuidar do meu cabelo, e minha mãe não tinha... Tem muito disso, né? Muito. Naquela época, principalmente, que as marcas não investiam em produtos, em nada, não tinha nada para o nosso cabelo. E minha mãe não tinha muita informação, e achou que isso realmente ia facilitar a vida dela e a minha vida, né? Porque ia deixar o meu cabelo mais fácil de lidar. Então, com 5 anos, a minha mãe começou a tratar o meu cabelo com química, e com os 17, eu decidi que eu não usaria mais química. Foi quando eu comecei a minha transição capilar. E com isso, eu fui mostrando para as pessoas as minhas experiências, fui mostrando para as pessoas a minha transição capilar. E naquela época, muitas meninas estavam também passando pela transição, foram se identificando com a minha história, e foi quando eu comecei, de fato, a trabalhar com as redes sociais. Eu lembro que quando eu era novinha, eu tinha uma amiguinha também, que ela era negra. E aí, ela tinha muito esse negócio do cabelo. Ai, meu cabelo isso... E eu tenho lembranças dela falando disso, tipo, com 5, 6 anos de idade. Ai, meu cabelo não é bonito. Ai, meu cabelo é difícil. Sabe, assim, esse comportamento. E a mãe dela falou justamente isso, quando ela usou o cabelo. Ah, é para ser mais fácil da gente cuidar. E aí, por fim, ela foi indo e indo. E agora, quando começou esse movimento das meninas negras, né, de meu cabelo é lindo, e eu vou viver o meu cabelo. E aí, ela falou, ah, então eu também vou fazer a transição. Nossa, ela está radiante, super feliz. E é muito legal ver isso. É, porque a gente, quando a gente é criança, a gente tenta buscar representatividade. Sempre tem aquele desenho que tem três personagens... Se enxergar no outro. Sim, sempre tem aquele desenho que tem as personagens. Aí, as suas amigas que se parecem mais com o personagem vai ficando... Ah, eu sou fulana, eu sou ciclana. Nossa, é verdade. E nunca tinha uma personagem que era próxima a mim. Então, eu tinha que ficar com a que não parecia com as minhas amigas. A que ninguém queria ficar com ela, eu era aquela personagem, entendeu? Porque nunca tinha um desenho com uma bonequinha negra, nunca tinha um desenho com uma boneca do cabelo crespo. Hoje em dia, nós temos jornalistas, nós temos atrizes, nós temos pessoas que estão na frente, que estão como protagonista. Mulheres negras, homens negros como destaque, entendeu? Hoje em dia, você vê uma criança, um menino negro, ele já sabe quem é o Pantera Negra, entendeu? E pra ele é uma honra. E quando que tinha? Antigamente tinha um super choque, mas era algo assim, muito distante, sabe? Não era algo destacado como é hoje. Hoje em dia, quando eu faço algum trabalho, quando eu sei que a minha imagem vai ser destacada em algum lugar, em algum outdoor, em algum lugar, a única coisa que me vem à mente é que uma criança vai ver minha foto... E vai saber que é possível. E vai saber que é possível, principalmente porque eu sou uma mulher, eu sou negra, eu sou gorda, então tem isso também, sabe? A criança olha aquilo e fala, eu sou capaz, eu sou linda, porque se ela tá ali naquele banner, eu também consigo estar futuramente, ou se não eu posso me sentir linda, eu sou capaz. Então, o meu trabalho, eu acredito que é um... foi um divisor de águas na minha vida. A Anny, ela é novinha, tá, gente? Ela tem 23 anos. Sim. A gente tem pouca coisa de idade, né? Eu vou fazer 26, mas ainda assim a gente... ela ainda é mais nova, é isso que eu quero dizer. Sim. E na sua infância, você lembra de alguém assim que você olhava na TV? Porque na época não tinha muito essa coisa de internet. Mas tem alguém que você olhava na TV e falava, nossa, eu sou como ela, eu... ela... olha que linda que ela é, eu vou ser assim, ou você não tem essa lembrança? Não é algo assim claro na minha memória, porque eu acredito que eu sempre quis me encaixar a padrões que eram impossíveis. Que não era você. Exatamente. Eu não tenho nenhuma pessoa que eu penso na minha infância que eu lembro agora e falo, nossa, porque as pessoas que eu gostaria de ser eram pessoas completamente diferentes de mim e que seria impossível alcançar aquele padrão. Eram geralmente mulheres brancas, cabelo liso, magras, entendeu? Então era impossível alcançar aquele padrão, mas era o que tinha pra mim, era o que as pessoas falavam pra mim que era bonito. E o que era mais triste é que eram pessoas diferentes de mim e só elas eram bonitas, entendeu? Então assim, não me vem nada a mente no momento pessoas que quando eu era criança me representavam. Gente, olha que coisa louca, aí a gente tá falando de 23 anos, não, de 23, né? De 23 você nasceu, então vamos falar aí de 20 anos, 18, 19 anos, é um tempo muito curto. Muito curto. Foi ter a primeira que é a mulher do Lázaro Ramos, como que ela chama? A Thaís Araújo. A Thaís Araújo, que ela é linda também, maravilhosa. A Thaís Araújo, ela é uma grande... Ela foi a primeira Helena, né? A primeira Helena nas novelas, na TV concorrente. Assistam o SBT. Mas enfim, ela foi a primeira que eu lembro, assim, de ver e acho que provavelmente pra você foi nossa, né? Mas a primeira, assim, a primeira mulher negra que serviu de referência pra mim, tanto na moda como no posicionamento, foi a Beyoncé. Porque eu lembro que quando eu vi um clipe dela, ela ainda fazia parte do Destiny Shies, então ela era de um grupo ainda. Quando eu vi um clipe dela, por mais que os nossos padrões são completamente diferentes, ela é uma mulher negra e o posicionamento dela, o sucesso dela, a forma como ela trabalha sempre me chamou muita atenção, assim, sabe? Então, por mais que o meu corpo, a minha aparência não seria igual a dela, mas por ela ser uma mulher negra, a posição que ela tinha e hoje em dia ela ainda tem e a influência que ela tem sempre me chamou muita atenção. Então, eu acredito que na minha adolescência, ela foi a primeira mulher negra que me abriu os olhos, assim, pra moda, posicionamento político que ela tem muito. Fora outras mulheres que hoje em dia eu me inspiro demais, assim, são mulheres incríveis. Olha que demais, hoje, né, você com 23 anos, você já tem um leque de mulheres, né? Sim. Negras. Sim. Olha que... E posicionadas. Que as coisas estão caminhando lentamente, mas elas já estão evoluindo, né? Sim. Elas já estão caminhando aí pra um futuro onde as crianças já se olham e se enxergam, né? É. E eu falo que a gente tem que... Hoje em dia a gente tem que mudar muito a cabeça dos adultos. Sim. Porque as crianças, elas não nascem racistas, elas não nascem preconceituosas e eu me lembro que quando eu era criança, a maioria dos racismos que eu sofri, preconceitos que eu sofri, eu me lembro claramente vindo de adultos. A criança sabe que não faz o menor sentido. Sim, só que... E a maioria dos preconceitos que eu me lembro, assim, vieram de adultos, então é isso que a gente tem que tentar quebrar, sabe? Tentar desconstruir. Você já ouviu alguma coisa que te marcou e que você falou, não, isso aqui não pode acontecer? Você já tem lembranças? Na minha adolescência, muitas vezes, uma que é bem breve, assim, quando eu alisava muito o meu cabelo, eu tinha que alisar de um em um mês, a raiz crescia, eu já ficava desesperada e aí a cabeleireira passando o produto no meu cabelo, eu fui reclamar, eu falei, nossa, tá doendo, tá ardendo o meu cabelo, tá doendo muito. Aí ela virou pra mim e falou assim, quem mandou sua mãe casar com preto? Aí, na hora, eu não entendi que ela tinha sido racista, porque eu era uma criança, mas eu entendi que ela tinha ofendido o meu pai e isso me machucou muito. E isso é uma coisa que eu tenho até hoje, eu lembro claramente de tudo, da roupa que ela estava, do tom de voz que ela usou, tudo. E isso é uma coisa que eu tenho muito medo de que crianças passem por isso hoje em dia, porque como eu costumo dizer, o racismo, ele é muito dolorido, mas pra pessoas que são adultas, a gente ainda... Você tem armas, né? A gente tem arma, a gente vai rebater, a gente vai falar, a gente vai se posicionar, mas criança não entende, criança não entende e isso causa muitos traumas, muitas feridas que futuramente vai ser terrível pra aquela criança. É, porque você carrega muito da sua infância, você carrega pra vida adulta, né? E às vezes é isso que faz uma menina, às vezes, ter uma depressão, ter uma ansiedade, porque ela não se sabe que, por exemplo, vou num salão e vou ouvir uma barbaridade. É muito complicado, isso é algo que a gente vem trabalhando diariamente, porque o nosso trabalho, ele não tem descanso, não tem dia de folga, a gente trabalha nisso diariamente, porque diariamente a gente passa por situações assim. Então, ao mesmo tempo que é muito difícil, eu acredito que os negros, eles são resistentes. A nossa maior arma é a resistência, então a gente sempre resistiu, agora acredito que não será diferente, a gente tá aqui pra desconstruir principalmente os nossos, assim, porque o meu objetivo é desconstruir pessoas negras, é mostrar a beleza, é mostrar a beleza com certeza, mas mostrar a inteligência, mostrar a capacidade, mostrar tudo o que a gente merece, sabe? Eu venho de uma família branca, a minha mãe, o meu pai, os meus avós, né, são brancos. Eu tenho um avô que é negro, mas assim, a minha família é branca, só que a minha mãe namorou o meu padrasto, né, e ele era negro. Eu falo que ele era porque ele acabou morrendo muito jovem, né, e foi uma das maiores perdas da minha vida. E eu percebia, por exemplo, eu e minha mãe no mercado, era uma coisa, quando eu tava com ele, eu percebia olhares, eu percebia, às vezes ele não percebia o que a pessoa tava falando pra ele, porque ele era uma pessoa muito simples, então pra ele todo mundo era muito bom. Só que eu percebia que a pessoa tava ofendendo de alguma forma, mesmo que na brincadeirinha e não sei o que, e isso sempre me revoltou muito. Por que que eu sou bem tratada numa loja, num supermercado, e quando eu estava com ele, faziam esse tipo de coisa? Nossa, isso sempre me revoltou, e é uma coisa que eu sempre bati na tecla. Por que que isso acontece? O racismo, ele é um crime perfeito, assim, porque ele é algo, ele é enraizado, ele é envelado, enraizado, então as pessoas, elas não enxergam. Então, a partir do momento em que a gente se desconstrói e a gente acusa o racismo, as pessoas, elas não estão acostumadas com isso. Então, elas já assustam, porque é uma mania delas, é algo do dia a dia delas. Ah, é só uma brincadeira. É só uma brincadeira. É mimimi, eu odeio esse termo. Sim, esse termo é dolorido. E se desconstruir é uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo é muito assustadora, porque a gente consegue realmente enxergar racismo em tudo, sim. Em tudo, em tudo. E isso é, assim, terrível, terrível, porque são em pequenas situações. Às vezes, expressões do dia a dia que a gente fala, que a gente nunca nem se deu conta de que é uma expressão racista, né? Feito nas coxas é uma expressão racista, criado mudo é uma expressão racista. Sim. Várias coisas são expressões racistas que a gente fala e que, assim, tudo bem você falar e se você for corrigido, olha, isso é uma expressão não legal. Não, o problema não é... A pessoa fala, não, realmente, não é legal. Sim. Mas não, a pessoa fala, ai, nossa, criado mudo, o que que tem? Tem. Tem. Se me ofende, se me machuca, se te ofende, se te machuca, tem alguma coisa errada. Exatamente. O problema não é você falar, o problema é quando você sabe que aquilo tá errado. Isso. E você insiste em fazer aquilo. Aí, realmente, é algo bem problemático. Igual você disse, o racismo, ele tá em pequenas situações do meu cotidiano, assim, igual uma vez eu já disse, eu sofro racismo todos os dias, as pessoas, como assim todos os dias? As pessoas acham que racismo é alguém a te apontar na rua e falar, macaca. E não, já foi seu tempo quando a gente achava que era só isso, sabe? Mas várias vezes eu entro em uma loja, em um shopping eletizado e tá todos os funcionários uniformizados, mas as pessoas vêm perguntar pra mim se eu trabalho na loja. E eu não estou com o uniforme da loja, eu não estou, eu estou com outra roupa, eu estou de outra maneira, mas as pessoas vêm perguntar pra mim. Quando eu falo que meu pai trabalha em algum lugar, as pessoas falam, automaticamente as pessoas já falam, ah, ele é segurança, porque já liga a pessoa negra a trabalhos subalternos. Não tem problema nenhum sem segurança, mas por que uma pessoa negra tem que ser só isso? Ele não pode ser um médico, um advogado, uma pessoa... A gente acompanhou, né, a Camila naquele reality, naquele lá, sabe? Falando, eu estou cansada de ter que ensinar, porque tem que ser ensinado o tempo todo, né? É, porque é complicado pra gente, é uma coisa que a gente não entende. Por exemplo, nós negros, nós somos a maioria, certo? Sim. A maioria, os brancos são a menoria, porém, a gente vive num país que a maioria das pessoas pobres e periféricas são negras. Automaticamente são pessoas que têm menos oportunidade de estudo do que uma pessoa branca, certo? Certo. Então, se a pessoa branca, ela tem acesso à internet, ela tem acesso à informação, ela tem acesso a estudo, por que a gente tem que desconstruir eles? Porque o correto seria as pessoas brancas procurarem, saber... Estudar, estudar a história, gente, é o básico. É, estudar e se informar, entendeu? Quem inventou o racismo não foi os negros. Então, quem tem que buscar isso, quem tem que saber informação sobre isso, assim como homofobia, assim como xenofobia, assim como outros preconceitos, são as pessoas que cometem. Certo? Com certeza. Você hoje trabalha com moda. Certo, isso. Né? Que é uma coisa que até então a beleza negra não era tão vista, né? Apesar de existir e sempre, assim, sempre ter chamado a atenção dos brancos. A gente vê pela história, né? Muitos senhores acabavam se envolvendo com as suas escravos. Então, essa beleza negra sempre esteve ali, mas ela nunca foi realmente realçada, né? Tá na passarela, tá na moda, tá na publicidade. Como que é pra você isso? Quando que você percebeu a sua beleza? Foi desde a infância? Seus pais sempre falaram com você? Como que foi isso pra você? Meus pais, eles nunca tiveram tanta informação quanto a gente tem hoje. Então, os meus pais, eles sempre tentaram reforçar isso. Você é muito linda. A minha mãe, que foi a primeira pessoa que me levou em contato com a moda, ela me levou pra desfilar, pra fazer um book. Minha mãe foi a primeira pessoa que me deixou em contato com a moda. Então, ela sempre quis frisar isso da maneira que ela tinha, com as ferramentas que ela tinha. Porque muitas das vezes eu chegava em casa triste, né? Com alguma situação que eu passava na escola, na rua, enfim. Minha mãe sempre vinha com todo amor e tentava desconstruir o que eu tinha passado. Eu sempre me senti bonita, mas quando eu entrei pro ensino médio, eu parei de me sentir, porque as pessoas falavam que eu não era. Então, assim, eu olhava, eu via uma coisa, mas aí as pessoas falavam outra, a mídia falava outra. Então, automaticamente, eu fui deixando o meu achismo, a minha opinião de lado e absorvendo tudo que as pessoas falavam pra mim. Então, assim, eu nunca me achei feia, mas eu queria me enquadrar, eu queria estar dentro de um grupo, eu queria que as pessoas, eu queria que além da minha opinião, a opinião das pessoas também fosse importante na minha vida. Então, eu queria que as pessoas também me achassem bonita. Então, quando eu passei pela minha transição capilar, foi quando eu me descontri de fato, assim. Isso empodera, né? Com certeza. Porque parece que traz tudo à tona, a beleza, a capacidade, a inteligência, tudo. Tudo que eu achava que eu não era, tudo que me falaram que eu não era, porque eu sempre fui considerada a menina mais feia da sala. Ai, não é possível, gente. Eu sempre tava na lixinha das meninas mais feias da sala. Eu lembro que faziam essa lixinha. E quando alguém começava a zoar, algum amiguinho, algum coleguinha, eu sabia que a minha hora ia chegar. Então, eu sempre ficava bem quietinha, porque eu sabia que a minha hora ia chegar. Ou, senão, eu oprimia primeiro. Eu atacava primeiro. Pra não ser atacada. Exatamente. Você é novinha, né, gente? 23 aninhos. Mas você pretende ter filhos? Pretendo. E como que você acredita que vai ser a sua relação com os seus filhos de ensinamento, de tentar protegê-los do que você passou, né? E que você sabe que provavelmente eles vão passar também. Como que você vê isso? Isso é uma coisa que me dói muito quando eu penso em ter filho. Porque eu sei que os meus filhos vão nascer negros. E isso é uma coisa, assim, que me assusta muito. Porque eu não sei como vai ser a minha reação quando eu ver eles passando por essa situação. Porém, eu quero preparar muito eles, sabe? Dar todas as ferramentas, né? Todas as ferramentas, todo o preparo, mostrar pra eles. Hoje em dia a gente tem, às vezes, representatividade. Acredito que eu também vou ser uma representatividade pra eles. Então, eu vou mostrar, eu vou ensinar. Eles vão ter um estudo pra isso, sabe? Por mais que eles vão ter que lidar com o racismo, lidar com o preconceito, eles vão estar prontos mais do que eu estive. Não vai ser fácil, mas eles vão estar mais prontos ainda. O que você falaria pras meninas que estão passando pelo que você passou na sua infância e na sua adolescência, né? Que ainda estão nessa fase de rejeição, de não se sentirem bonitas. O que você falaria pra elas? Antes de dar uma dica pras crianças, eu queria dar para os pais. Procure filmes, séries, programas, livros. Enfim, procure representatividades pra mostrar pro filho de vocês. Procure exaltar a beleza deles. Além da beleza, que é algo muito importante, influencia muito na autoestima, procure reforçar a inteligência, a capacidade deles. Porque eu acho que é a única coisa que a gente precisa, porque no mundo a gente vai encontrar muitas situações difíceis. Mas dentro de casa a gente precisa ter um refúgio, a gente precisa ter um suporte. Então seja esse suporte pro filho de vocês, ou pra alguém próximo que você tem proximidade. E pras crianças, o meu recado é que vocês se olhem com mais carinho. Que vocês aproveitem cada momento que vocês estão passando. Olhem pro cabelo de vocês, enxerguem beleza, porque vocês são lindos. Vocês são especiais, vocês são importantes. E é isso. Eu sou aqui pra ajudar quem precisa. Ai, que linda, gente. Anny, muito obrigada de coração por ter aceito o convite. A Anny aceitou de primeira, gente. Mandei mensagem pra ela, eu topo, tô aí na quinta, vamos gravar. Com certeza. E é muito legal falar sobre isso, porque eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente consegue ajudar, né? Não é o meu lugar de fala, mas contem comigo, assim, no que eu puder, no que eu puder aprender também, que foi uma das coisas que eu te falei. E é isso, muito obrigada, viu, de coração, por ter participado aqui, por ter vindo falar comigo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. E você que tá em casa, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Segue a gente nas redes sociais, o Tela 2 tá com o Instagram novo. A gente tem as redes sociais da SBT, as minhas eu vou deixar, as redes sociais da Anny também, tá bom? Um beijo e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho